Eu vou me pintar as minhas filhas Por que ele comece a passar e Organization? Pai o Merry O Por que ele comece a fazer? Com o Pai Aí por que ele comece a passar por que ele comece a passar, Com o Pai Ele comece a passar ele comece a passar O que é isso? Ai, meu irmão, meu irmão.